A ministra Carmen Lúcia. Eu gostaria que você tivesse um pouquinho de atenção para ouvir o que eu escrevi e peço que você compartilhe para que realmente possa chegar até os ouvidos da ministra Carmen Lúcia a carta que eu mandei para ela. Assisti sua posse, me senti orgulhosa como brasileira e mulher. Meu marido, um homem difícil de elogiar alguém, sempre falou de sua integridade e coragem. Por favor, aqui fala uma mulher que não suporta mais ver sua família humilhada, perseguida, amando do senhor Luiz Sveter. Ele vem tentando desde o ano passado chantagear meu esposo por terceiros ou como fez na audiência da última terça-feira na vara do Fórum do Rio de Janeiro. Meu marido o denunciou por corrupção e outros crimes e ele sabe que se for investigado junto com a empreiteira Delta perderá o controle que hoje tem sobre a justiça amedrontada do Rio. Vejo nos seus olhos a coragem de uma mulher forte, mas o poderoso que escapou do escândalo da sirela, dos concursos fraudados de acordos imorais para atingir seus objetivos, uma delas, a senhora impediu sua eleição pela terceira vez para o Tribunal de Justiça do Rio. Um homem que chegou o absurdo de interferir no concurso de cartórios para favorecer pessoas que nem sabiam escrever. Porém, eram amigas do rei Sveter. Não se acha acima da lei, mas a própria lei. Como esposa e mãe, já pedi meu marido para deixar de fazer jornalismo investigativo e política. Mas ele sempre diz que prefere enfrentar gigantes do que humilhar anões. Não permita que esse gigante transgressor da justiça nos massacre, como vem fazendo há anos, usando sua intimidação dentro da própria justiça. No ano passado, atuou para fraudar a vontade popular da nossa cidade, utilizando-se de um promotor corrupto que responde à investigação criminal no Ministério Público do Estado e um delegado torturador e um juiz que faz o que o Sveter determina. Senhora Presidente, Meu marido não roubou nem desvigou dinheiro público, nem cometeu crime algum. Ele apenas denunciou os maiores corruptos do Estado, que foram presos, mas continuam dando ordem de dentro do presídio, inclusive para matá-lo. Nossa vida é simples. Nossa força vem de uma coragem que, sinceramente, eu não sei de onde garotinho tira e onde consegue tanta força. Eu lhe peço, me ajude a continuar acreditando na justiça. Nos ajude a salvar o Estado do rio das mãos dos criminosos, que, mesmo atrás das grades, consegue aliados, a fim de calar, prender, humilhar, se for preciso, até matar, como fizeram com a juíza Patrícia Fioli. Talvez nem tome conhecimento de minha carta. Escrevi, pois minhas forças estão se esgotando. Se não fosse o MP e a Justiça Federal, o Estado do Rio estaria até hoje nas mãos dos malfeitores, liderados por Sérgio Cabral. Sveiter é o braço dele no Judiciário Estadual. Peço a Deus que a inspire em seus grandes desafios diários, que acompanho, mesmo estando distante. Confiante na mulher de fala calma e pulso firme. Peço sua ajuda para livrar o Tribunal do Estado do Rio, daquele que, pelo exemplo de impunidade, está corrompendo os magistrados do nosso Estado pelo medo. Esse não é um exemplo inspirador. Pelo contrário, estimula a ideia que o crime compensa. A Justiça não pode fechar os olhos para quem quer usá-lo em benefício de fins exclusos e perseguição. Por favor, você que está me ouvindo agora, compartilhe, coloque no seu Face, para que esta carta que eu fiz aberta à ministra Carmen Lúcia, possa chegar até os ouvidos e ela tome conhecimento de tudo o que está acontecendo por aqui. Obrigado. Obrigado. Obrigado.